Essa é a história da família mais nostálgica e movimentada do Rio de Janeiro. Será relatada por mim, meu caro telespectador. Fica até o final, se desejar. Essa história não será apenas contada, será sentida. Eu te amo, Capitulo. Eu também te amo, Danquina. Paíscas do Romance é cheio de paixões, melancolia e uma fugacidade da realidade que leva para um mundo só deles. E virei advogada. Depois voltei para casa e casei com Capitulo. Quando criança, me apaixonei pelo meu vizinho. Com muita dor no coração, viu meu amor ir embora. Ele voltou, me reconquistou e nos casamos. Tivemos nosso filho, Ezequiel. Daí do nada me acusou de traição. Mas o garoto é a cara dele. E aí E aí O que é isso?